Agora é hora de aos Estados Unidos ao vivo acionar o nosso correspondente na América, o Eliseu Caetano. O governo do Egito propôs ontem um cessar-fogo de curta duração entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Esse acordo incluiria troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos e ao vivo, direto de Washington, o Eliseu Caetano traz mais detalhes pra gente. Eliseu, quanto tempo duraria esse cessar-fogo? Oi Colombo, Oi Lívia, muito bom dia pra vocês e pra todo mundo que acompanha a programação da Jovem Panice. Como a gente disse por aqui, Happy Monday, viu? A semana só tá começando em Washington DC, mesmo tendo amanhecido ainda há pouco, estar frio. Nesse momento estamos com a temperatura em 3 graus Celsius, a temperatura nos bastidores do poder está altíssima, viu Colombo? Respondendo a sua pergunta, dois dias de um possível cessar-fogo podem acontecer a qualquer momento lá na faixa de Gaza. Quem confirmou essa informação foi o presidente egípcio, Abdel Fattah. Ele deu uma entrevista coletiva ontem, já na tarde, início da noite de domingo, lá no Egito, e garantiu que um acordo está sendo costurado a várias mãos entre o governo israelense, o Egito, o Catar, os Estados Unidos e os líderes da organização terrorista Hamas. Tudo pra que haja um cessar-fogo de pelo menos dois dias lá na faixa de Gaza. Esse acordo incluiria a troca de quatro reféns israelenses por alguns prisioneiros palestinos que estão sob o poder israelense. A guerra, como a gente tem acompanhado aqui na programação da Jovem Pan News, já dura aí alguns anos e deixou mais de 1.200 pessoas mortas oficialmente até o momento, centenas de pessoas feridas e dezenas de milhares de desalojados e desabrigados lá na faixa de Gaza. O mundo tenta resolver neste momento essa situação. Inclusive, o presidente egípcio afirmou que a agência de inteligência americana, a CIA, está participando dessas rodadas de discussões junto com o Mossad, que é a agência de inteligência israelense. Mas existem alguns empecilhos ainda, Colombo, Lívia, a serem resolvidos segundo a autoridade egípcia. Que é o seguinte, o governo israelense afirma que é a favor de um cessar-fogo, mas que não vai interromper de vez essa guerra até que a organização terrorista Hamas seja completamente eliminada. Já os líderes dessa organização terrorista garantem que um cessar-fogo pode sim acontecer a qualquer momento, mas eles exigem que esse cessar-fogo não seja apenas algo temporário, mas sim definitivo e que seja também feita uma retirada imediata das tropas israelenses daquela região, o que o governo de Benjamin Netanyahu se nega a fazer. Enquanto isso, a gente vai seguir daqui da capital americana, acompanhando todos os desdobramentos de mais essa discussão, aliás, essas discussões, porque elas estão acontecendo lá no Oriente Médio, no Egito, em Doha, no Qatar e também aqui em Washington DC, na capital americana. Há uma grande expectativa de que esse cessar-fogo já possa acontecer nos próximos dias. Inclusive, a agência internacional de notícias Reuters garantiu que uma fonte ligada ao grupo palestino, a organização terrorista Hamas, tem sim interesse em levar essa conversa adiante, mesmo ela não fazendo parte dos planos de cessar-fogo definitivo que o grupo tem. A gente vai seguir, como eu disse, daqui acompanhando tudo, eu volto ao longo da programação da Jovem Pan News para atualizar essa ou outras informações. É com vocês no estúdio. Combinado, Eliseu, Eliseu Caetano, nos acompanhando e nos transmitindo notícias ao vivo, direto de Washington.